Olá pessoal, eu sou Kini Bismael, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal África do jeito que nunca viu, o canal mais africano do YouTube Hoje vamos falar sobre igreja em Angola, especialmente em Angola Na minha viagem que eu fiz em janeiro, antes da pandemia de coronavírus Eu fui para Angola e fui ao culto da minha igreja Que é Igreja Evangelica Batista em Angola, a IEBA Então eu vou mostrar como é que foi o culto, como é que é o culto lá As pessoas cantando, enfim Fica aí até o final e bora pra vinheta Fica aí 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Então o rei olhou para ele, está bem, não pode ir, mandou uma carta para ser torneado com o povo de Israel, e como alguém que quer ouvir em paz, me envolveu naquele presente, e como alguém que quer ouvir em paz, me envolveu em paz, nos vemos em paz, nos vemos em paz, nos vemos em paz. Amém. 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 Então, pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de você se inscrever aqui embaixo Que ajuda muito no crescimento e na divulgação do nosso canal Já que temos também em outras plataformas como Spotify, Instagram e Facebook Tá todos aqui em cima ou aqui em cima E vai lá, se inscreve e siga também essas plataformas Então pessoal, muito obrigado, até mais e... Alei!